Vino, vino, é colopar. Vino, vino, é tiragampar. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje no lançamento da Festa Itália 2017. A van, quando recebeu o convite do Odolino para participar dessa festa, para que essa festa continue cada vez mais forte, achamos que neste momento, que só se fala de crise, a alegria, a tradição tem que continuar. E a van, junto neste ano, vai fazer com que a Festa Itália seja cada vez mais forte. Está aqui o secretário da Cultura, do Turismo, e eu comentava com ele que o Lumenau e a região tem muito alemão, mas quem faz o barulho é os italianos. Não é isso? Estávamos comentando que tanto faz a tradição alemã como italiana, nós não podemos deixar de participar das tradições. Nós notamos que viajando por esse país, o que faz bem para uma cidade, para um estado de país, são as tradições. É o que nasceu conosco há gerações atrás. É o trabalho, a dedicação de um povo forte como é de Lumenau. Então nós ficamos muito felizes de estar juntos com o patrocínio, com o institucional. Nós participamos do Natal de Lumenau, nós participamos do teatro, nós participamos da Festa Itália, nós participamos através do Troco Solidário. A gente vem sempre a somar uma cidade. Empregos. Hoje eu falo que o maior projeto social de uma empresa é os empregos que geram. Este ano a van vai abrir 11, 9 lojas. 11 novas lojas. São mais ou menos 2.000 a 2.500 novos empregos. Então a gente chega nas cidades, vamos agora inaugurar em Dayal também até o final do ano. Então, várias cidades do estado de Santa Catarina, geração de emprego, de reino, mas principalmente ajudando as cidades nesse tipo de festas que animam a cidade. Uma Festa Itália dessa traz gente de todos os arredores. As famílias felizes, cantando, né? É muito bom. Nós temos aqui um parceiro, tá? E parabéns pela tradição de vocês. Parabéns pelo Circo Italiano de Lumenau, tá? Agradecemos imensamente ao Luciano que ele é incentivador de todas as culturas, como ele mesmo falou. E é este momento que nos dá ajuda, nos dá um alento para realmente de não deixarmos a festa deixar desistir. Ficar um ano sem festa, no ano seguinte a retomada é muito difícil. Então só empreendedores igual ao Luciano para nos estimular e nos levar adiante a nossa tradição e a nossa cultura. Agradecemos de... Não temos palavras para agradecer ao Luciano por este momento aí que nos está nos dando. Muito obrigado mesmo a todos. O Ricardo, que também é da Vila Germânica, sempre está aí nos ajudando em tudo que for possível. Música Na Vila Germânica Música 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 Música